No estado do Piauí, a Prefeitura de Angical do Piauí divulga a abertura de um novo concurso público. Os interessados devem efetuar as inscrições no período de 13 de março de 2023 a 10 de abril de 2023. O prazo de validade do presente concurso será de dois anos. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital e material para todos os cargos deste concurso.